Carnaval 2018 é na TV interior! A sua segunda casa é aqui! Oferecimento Climed Clube Inteligente Ioni Móveis E Léo Açaí Lanches Meus amigos, meus irmãos da nossa querida cidade de Cantagalo e de toda a região Eu sou o Fabrício Gaspar e venho aqui mandar pela TV interior um feliz carnaval com muita alegria Para todos os foliões e para todos os cidadãos! Um forte abraço! Boa noite galera! Estamos aqui na rua de Santa Maria Madalena Com ela, Priscila do Rio de Janeiro! Priscila, por que você escolheu Santa Maria Madalena para ser o seu carnaval desse ano? Melhor carnaval da Serra! Não tem pra onde correr galera! Vem pro TV! Vem, 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 vem! Priscila, qual o objetivo do seu carnaval esse ano? Beijar na boca, encher a cara, é isso! Agora já que você falou em beijar na boca, você já beijou na boca hoje? Várias bocas! Várias bocas! Priscila, o que você tem que falar sobre o bloco TV? Melhor bloco da Serra, galera! Vem pro TV! Vem, 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 vem! Esse que tá aqui te olhando, é o seu namorado? Não, ele é meu amigo, ele tá na mesma casa que eu aqui! Vocês estão em casa alugada aqui! Você costuma vir sempre pra Madalena? Todo carnaval, todo ano, já é rotina já! Já é rotina! Priscila, muito obrigado pela sua entrevista! De nada! Que eu gostaria que você mandasse um abraço pra quem estiver te olhando aí agora! Você que tá aí com sua mascarazinha, a sua arma! Manda um abraço pra quem quiser, Priscila! Um abraço, galera! La Casa de Papel, assistam! TV Interior, a sua segunda casa, é aqui! Vou desafiar todas elas que gostar de dançar Todas elas que gostar de dançar Todas elas que gostar de dançar Toma, toma! E aí, meu Espírito Santo! Eu quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Atenção, atenção! Eu vou misturar tudo, hein! Muito boa noite, galera! Estava andando por aqui em Santa Maria Madalena E encontro uma pessoa muito especial na minha vida PH, vereador de Conceição de Macabu PH, por que o motivo tá aqui em Santa Maria Madalena? Olha, matando uma curiosidade antiga Sempre toquei o Carnaval em Conceição de Macabu E sempre me falaram, ó, Madalena, o Carnaval é muito bom também E hoje eu tive a oportunidade de vir aqui Matar essa curiosidade E Madalena tá de parabéns A comunidade abraça todos os foliões Todos os visitantes É um Carnaval realmente de família É tudo aquilo e mais alguma coisa que me falaram Então você veio achando que era uma coisa E realmente é essa coisa Exatamente isso Então a prefeitura tá de parabéns Os madalenenses tão de parabéns Porque a gente vê, você pode perceber aí A TV interior que tá fazendo a cobertura aí Pode mostrar pra todo mundo que tá em casa Que não teve a oportunidade de vir aqui Toda essa folia, toda essa comemoração cultural De um Carnaval Que a família, ela tá envolvida A gente percebe isso Que as crianças, os pais, as mães As vovós, os vovôs Tá todo mundo aqui curtindo Sem confusão, sem briga Então eu fiquei muito feliz E ver que tão perto de Conceição de Macabu A gente também pode encontrar esse lazer Pode tá fazendo essa cultura da região Ela tá se entrelaçando, né E fazer com que quem esteja em Conceição Dê um pulinho em Madalena Quem esteja aqui em Madalena Também vá a Conceição curtir Que é muito próximo Então a gente tem até como estudar isso aí E fazer essa coisa acontecer com mais harmonia Então Santa Maria Madalena tá de parabéns E tá aprovado Bem, eu observei muita coisa É claro que eu não vim aqui só pra curtir o Carnaval Além disso eu busco os detalhes Das coisas que estão acontecendo Essa questão do bloco que desce O outro que sobe A concentração da escola de samba A largura da avenida aqui é outra, né Muito menor que a largura da avenida de Conceição Então essas coisas ficam mais aconchegantes Traz o público pra mais perto Do Carnaval, né Da escola de samba Então são detalhes que eu observei Tirei foto, filmei E a gente pode tá discutindo isso também Porque tudo que se copia aqui é bom A gente pode copiar, né É verdade A gente não tem que ter vergonha disso Muita coisa em Conceição foram lá e copiaram Então a gente tá aqui humildemente Reconhecendo que Madalena tem um Carnaval de excelência Um Carnaval de família E tá todo mundo de parabéns E a gente pode amanhã tá levando alguma coisa que acontece aqui Pra Conceição de Macabu Tentando resgatar lá o Carnaval de escola de samba O nosso sonho lá é ver duas grandes escolas de samba Não tenho dúvida disso E a comunidade que é Tem que partir da comunidade E eu vejo que hoje está partindo Da comunidade de Conceição de Macabu Essa iniciativa Isso é muito importante Partindo da comunidade Não deixar que os políticos façam isso E a comunidade lá em Conceição Eu percebi que esse ano Tá buscando isso e a gente vai no complemento de dar o apoio Dar a força pra que realmente possam ressurgir lá As grandes escolas de samba e Conceição de Macabu BH, você que é um homem sábio Um homem que eu admiro muito Eu gostaria que você deixasse um recado Pra todo mundo que tá em casa nos assistindo nesse momento É, o momento que o país vive é um momento de crise Política, administrativa É, a gente fica muito triste em ver o nosso país Que tem um potencial tão grande Passando por tanto Tanta calúnia Tanta gente Que a gente tinha confiança Envolvida em corrupção Deixando o povo triste Eu acho que é hora da gente Levantar a cabeça Sacudir a poeira Dar a volta por cima Porque o Brasil tem potencial O interior do estado do Rio tem potencial A gente vê a crise Assolando em maior parte O estado do Rio de Janeiro Pelos seus políticos corruptos Que é aquele caso que eu falei Que a gente confiava tanto neles E a gente vê envolvido aí em mar de lamas Mas a gente pode Não ser a solução O interior pode não ser a solução Mas o interior do estado do Rio Pode ser o grande exemplo Para que o estado do Rio Possa se reconstruir Com uma estrutura Com uma base E levando em consideração Toda a cultura que envolve tudo isso Então Conceição de Macabu Santa Maria Magdalena Toda a nossa região aqui Tem que ser respeitada E tem que ser olhada com muito caro